É minha cara fazer isso. Mas conta da treta, já brigou com a blogueira lá? Rola-se babado lá? Tem. Lá na minha cidade, a parte de maternidade não é tão grande, né? É mais as meninas mesmo do ramo de moda ali. Mas logo que eu tava iniciando, eu até esqueci de contar. Logo que eu tava começando, eu fui pro... Quando eu decidi, no meu, teve uma blogueira lá, com um maquiador que virou. E falou assim, quem é essa daí? Aí eu falei, tem a blogueira da Halé. Ela falou isso? Alguém falou isso pra ela? Os dois conversando. Aí quem ouviu foi uma outra blogueira, que ela até pulou o size. E ela é barraqueira. Mano, ela fez o babado. Se doeu por mim. Boa, gosto assim. Eu falo, se alguém falar mal de mim pra você, ou perto de você, não vem me contar. Você me defende, depois você até me conta o que você fez. Eu quero saber o que você fez, não o que falaram. Tu lembra de uma menina, Renato, que num evento fez uma lista de tudo que estavam falando mal de mim? Mentira. Gente, olha só, essas coisas só acontecem comigo. Eu fiz um encontro e aquela que interrompe a história. Hoje mesmo eu vou me chamar muito de Faustão, gente. Já estão, né? Eu tava num evento, na Beauty Fair. Aquela evento, mal da América Latina. Tirei foto com a galera toda, não sei o quê. Aí a menina tava lá na fila, né? E todo mundo passava por ela. Ela pegou e foi anotando tudo que estavam falando mal de mim. Falou que eu era feia, que eu não era tão bonita assim, pessoalmente. Que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo. Não era, Renato? Ela anotou e te passou, né? Aí ela anotou e falou assim... É, Evelyn, eu amo você. Que era falsa. Que eu era falsa. Olha a cara dela beijando as pessoas. Uma pessoa, umas coisas assim... Absurda. Mas umas coisas muito absurdas. Sendo que nesse evento a gente tava levando choque no palco. Não, e que o meu casamento com o Diego era fachado. Uma coisa assim. Aí ela fez uma lista... É, mas a gente é separando. Não, a gente na verdade é fachada. Não é aquela. Aí ela pegou e falou assim... Ai, Evelyn, eu amo você. Eu não sei o que, eu sou sua fã. Olha, eu fiz uma lista de tudo que falaram mal de você. Aqui na... Pra você saber, né? O que estão falando. Aí me passou a lista. Tu acredita nisso? Aí eu li e fiquei assim... Obrigada. Gente, se eu não tivesse minha autoestima muito boa ali... Eu tinha entrado numa depressão, sério. Porque eu fiquei chocada. Sério. Mas enfim, por que eu falei isso, Renata? Nem lembro. Porque a gente tava falando... Querendo saber as fofocas das blogueiras de Roraima. Então assim, no geral... Eu tô ali, tipo... De alguma forma lá do Estado. Como influência, eu sou a maior, né? Não só é que tem mais seguidores que a gente tem... Joga do futebol, né? O Tiago Maia, que é de lá. Mas não é influenciador, gente. É, não é influenciador. E tem a Paulinha Leite, que também foi ex-BBB. Que aí acaba tendo mais, mas não é com a internet, né? Mas Sonja, ela ganhou na loteria aquelas vezes toda mesmo. Mano, ela é muito boa mesmo. Gente, ela tem que ensinar a gente, gente. Ela é surreal. Só que ela aposta muito também. Ela aposta muito. E ela tem uma empresa de apostas. Como que eu vou ganhar? Se todo ano eu falo que vou jogar, eu não jogo. É que nem a gente fala assim, meu sonho é ganhar na loteria. Nunca jogou. Nunca joguei. Aí ela sabe, assim, os cálculos certos e tal, tipo, do número. Ela não aposta, tipo, em seis. Ela aposta em muitos. Tipo, ela investe bacana, entendeu? Ela tem uma empresa disso? Empresa disso. Eu já vou procurar. Tipo, pra quem quiser, tipo, entrar em bolão, sabe? Já vou procurar, eu quero ganhar. E ela até mandou um pra mim. Eu fiquei arrasada, eu fiquei esperando. Ela mandou o quê? Um, tipo, pra divulgar a empresa dela. Ela mandou um bilhete, né? Com ela marcando. Esse arroba aí tu tinha que trocar. Depois tu ganhou um dinheiro. Aí eu tentei. Era com o bilhete e tal. Fiquei mó na fé, mas... Não rolou. Não rolou. É igual a mim com o direct. Tô aqui ainda, fazendo permuta. Chama ela aquela... Evili Regli. Chama, 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 bem. Chama, 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 bem. Bem, bem. Cheguei! Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Vodka Cast. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem.